e esportes unificados na Zona Norte de Macapá. Agora sim, estão com vocês, Banda Vênese! Banda Vênese 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 Grandes bandas que fizeram parte dessa movimentação. Muito obrigada. Valeu, de verdade. E é assim que a gente continua fortalecendo o rock'n'roll no Amapá. Vamos mandar mais um som para vocês. Música 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 Ha, 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 ha Whoa! guitar solo Galera da produção, nem pra bater palma aqui pra gente, né? Pra dar um gás. Obrigada! A gente vai fazer nossa saideira dessa noite. Muito obrigada mais uma vez, Prefeitura Municipal de Macapá e as duas telas de produções proporcionar pra gente a experiência de estarmos aqui nesse palco. Nesse momento, eu não posso deixar de dizer isso, nós músicos fomos os primeiros a parar e os últimos a realmente se reerguerem diante desse momento de crise, de pânico, de tudo que a gente já conhece dentro desse panorama de coronavírus. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por valorizar o músico amapaense, valorizar o rock amapaense. O rock tem público. O rock, ele pulsa nas veias das pessoas ainda aqui nessa terra. Então, vamos continuar plantando essa semente do rock and roll, seja ele autoral, seja ele cover. O importante é fazer você que tá aí em casa bater cabeça junto com a gente. Essa é a filosofia do rock and roll. E que a gente possa ter outros anos e outras oportunidades pra que a gente esteja aqui fazendo a nossa arte, que é viver de música. O rock, ele pulsa nas veias das pessoas. 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 É a final throw-down A final throw-down Oh, você está esperando for venas Mas tudo está tendo A final throw-down Cause, baby, the seed of My girl must hold It's all that the light needs to go But things to be found And last thing you know This hustle Is the final throw-down The final throw-down The final throw-down The final throw-down Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, here's the final turn-out The final turn-out The final turn-out, final turn-out Oh, here's the final turn-out We're living together The final turn-out The final turn-out The final turn-out, final turn-out Oh, here's the 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 final turn-out Então, tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa programação de amanhã também Você viu a Estação Rock como foi linda com todas essas atrações aí Oito atrações maravilhosas, bandas renomadas de rock aqui no nosso estado Então, amanhã não vai ser diferente No domingo a programação segue no dia 30 de agosto, né? Domingo, diretamente lá do Balneário da Fazendinha Vai ter dança com o Movimento Sem Limite Lab Danças Urbanas Também vai ter música com Sandra Lima Amado Amâncio Raíssa Santos Beto Sete Cordas Jorginho do Cavaco E muito samba com o Meio Dia da Imperatriz A partir de uma hora da tarde Vai ser a partir de uma hora da tarde a transmissão do domingo Diretamente lá do Balneário da Fazendinha Aquela domingueira que lembra, né? Os domingos lotados ali no Balneário da Fazendinha Com um público enorme, né? Que prestigia, né? Não só os artistas, mas também aquele gostoso camarão no bafo Lá do Balneário da Fazendinha Agora eu vou com o Cláudio Que já vai entrevistar ali a nossa vocalista da banda Veneci Cláudio, é com você Pois é, Rochelle Estou recebendo aqui Cara, que show Olha a turma bombando nas redes sociais Falando Pô, a Hanna é pia Que não pode falar, né? Mas É grande show, cara Parabéns Hanna, agora sim A galera que está acompanhando, né? Você aqui foi a primeira mulher a se apresentar E comandar Eu sempre falo os marmanjas ali atrás, né? E o rock amapaense Ele tem essa carência de mulher no rock Como é que você vê isso? Boa noite Boa noite Primeiramente quero agradecer a todos vocês pela audiência Sempre que tenho vontade de falar isso Obrigada pela audiência Sobre a carência dentro do segmento do rock and roll A gente sabe que o rock and roll é um segmento majoritariamente masculino E isso não é novidade para ninguém No entanto Talvez a carência seja apenas em números Mas não em trabalhos, né? Nós temos várias cantoras aqui Que representam Ou já representaram a cena Eu já estou há muito tempo nisso Mas a gente tem a Brenda Zeny A gente tem a Vanessa Raffaele Que não mora mais aqui Mas já representou muito bem o rock and roll no Amapá Enfim, outras grandes cantoras A Rebeca, né? A Rebeca Braga que é precursora na verdade Sim Eu, para quem viu o Drops Heroína Eu via a Rebeca cantando E eu falava Nossa, eu quero fazer isso Como que eu vou conseguir chegar nesse patamar E hoje em dia É um prazer, além de tudo Ser amiga da Rebeca Mas poder ainda carregar comigo Esse legado dela Porque a gente não Não tem como negar Existe um legado da Rebeca E do Drops Heroína aqui Beleza Só corrigindo A Brenda Zeny realmente abriu aqui o show, né? Foi que abriu Isso E a Brenda manda um rock autoral Exato Feminista Incrível É muito bom ter a Brenda aqui também A Brenda é uma grande referência também Agora O rock O Red Rock aqui É É Até o século Passar Final do século, né? A gente Teve grandes referências, né, cara? Vocês sentem falta Nessas duas décadas aqui Que já Que estão dentro do século 21 De novas De músicas De bandas boas Para colocar nesse repertório também? Eu tenho muita felicidade em fazer parte da Venice Porque a Venice faz esse resgate Dessas músicas que são atemporais Eu não acredito que ninguém aí que esteja assistindo Não tenha escutado pelo menos uma música desse repertório Todas É um repertório marcado por grandes clássicos do rock'n'roll Do hard rock'n'roll E isso é uma bandeira que a gente carrega Porque Existem Vários segmentos Mas Para a gente É isso que pulsa, sabe? É muito gostoso a gente fazer uma música que é virtuosa A banda é formada por grandes músicos Então a gente vê A maestria desses músicos Em executar músicas tão difíceis e complexas E grandes clássicos É muito complicado a gente vir E tocar para um público como vocês Clássicos assim Que não tem idade, né? Então a gente precisa ser Além de tudo muito ousado, né? Para vir aqui e fazer um som desse, né? É, o rock'n'roll Eu quero te parabenizar Parabenizar pelo show E deixar uma mensagem aqui Eu vendo você cantar Uma mulher negra Uma mulher de voz firme ali Me remete muito Nas pesquisas que eu faço E tem uma pesquisa que eu estou fazendo Dentro da favela Da comunidade Que diz A Gertrude Foi uma negra que na época Lá dela Da década de 1940 Disse não Aos políticos da época Foi a primeira mulher A tocar uma caixa de marabacho Dentro de uma sociedade Machista da época Que era também, né? E remeter Essa resistência A você Parabenizar A Bateria Parabéns A todos os meninos também Super competentes Talentosos E muito rock'n'roll Na veia também, né? Muito obrigada Posso falar Os integrantes da banda A Bateria A Paulo Carvalho Que inclusive está de aniversário Hoje Parabéns Os grandes Luiz Grandes literalmente Mas também grandes Músicos Luiz Milhomen Bruno Milhomen Inês Sarraf No baixo São músicos extremamente experientes E não canso de dizer O quanto essa banda acrescentou Eu faço parte da Vênese Há três anos Vênese tinha um outro vocalista Renomado também Que é o Marcel Valcanti Inclusive um grande abraço Para o Marcel Que começou com essa história Dentro da Vênese E com essa galera A gente está crescendo Vem aí trabalho autoral Muita gente pensa Que a gente está Só fazendo cover Mas tem muitas coisas legais Acontecendo aí nos bastidores Infelizmente O coronavírus Acabou meio que Atrapalhando a história Mas a gente segue o fluxo Tudo o que O que for de ser da gente Vai ser da gente E o rock'n'roll É da gente E vai acontecer Logo logo Os aplausos que você estava assistindo Falta aí Testarão no público Obrigado mais uma vez Obrigado Gente galera Quero agradecer aqui Fazer minhas considerações finais Também ao lado dessa mulher Maravilhosa Que deu um show de rock'n'roll Para a gente Boa noite Bom final de semana E tudo de bom Olha fica em casa Máscara álcool em gel Sempre Cuidem-se viu Logo logo vai passar tá Um abraço Obrigado Prefeitura de Macapá Obrigado a coordenação Toda Pelo apoio Pela estrutura Parabéns E até a próxima Tchau É isso aí Claudio Parabenizar e agradecer Todos os artistas Que se apresentaram Na estação rock'n'roll Essa noite E em especial A mulherada E além da Hannah Teve também a A Iluana E a Brenda Zeny Que deram show Aqui no palco Do céu das artes A gente volta a se encontrar Amanhã na estação Nova estação Dentro do Macapá Verão Online Boa noite pra vocês E até amanhã Se Deus quiser